18 anos e Aldair Bispo dos Santos de 20 anos. Ambos foram presos na cidade de Estância e são investigados pelo latrocínio que vitimou o taxista Carlos Alberto Santos Júnior no povoado Olhos d'Água, lá na Barra dos Coqueiros. O crime foi praticado no último dia 19 de março. Segundo a polícia, esta dupla aqui efetuou disparos na vítima e na direção do filho. Uma criança de 12 anos que está internada no Hospital de Urgência de Sergipe. Eles também roubaram, de acordo com a polícia, o veículo, o dinheiro e os pertences do taxista. Para a polícia, eles confessaram o crime e disseram que foi por vingança, minha gente, pela morte de um irmão deles no passado em que o taxista estaria envolvido. O carro do taxista, o veículo do Carlos Alberto Santos Júnior, foi localizado carbonizado, completamente queimado, em um povoado na cidade de Japaratuba. Com os irmãos, segundo a polícia, foram apreendidos armas de fogo, maconha prensada e um pé da droga. Eles estavam em posse da arma do crime, um revólver calibre .38 com numeração raspada e uma escopeta calibre .12. Ambos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Acompanhe a reportagem do Leonardo Barreto. Alain Bispo dos Santos, de 18 anos, e Aldair Bispo dos Santos, de 20, foram presos na manhã do domingo, no município de Estância, onde, segundo a polícia, estavam escondidos desde o dia do crime. Chegamos, então, em poucos dias, alimentados com informações também passadas especialmente pela DIPOL, a autoria delitiva, sem dúvida alguma, apontando os rapazes Aldair e Alain Bispo dos Santos, que são dois irmãos ali da Barra dos Coqueiros. Descobrimos, então, que eles estavam escondidos na cidade de Estância, desde o dia do crime. E aí montamos o cerco com o apoio de diversos colegas para que a gente pudesse localizá-los e prendê-los. E na casa onde eles estavam, nós conseguimos não só capturar os dois, mas também duas armas de fogo, uma escopeta calibre .12, um revólver calibre .38, que, segundo eles, foi arma utilizada contra o taxista. E prendemos também um pé de maconha em Natura e vários tabletos de maconha prensada para a venda, né? Tanto o taxista quanto os suspeitos presos eram ex-presidiários e moradores da Barra dos Coqueiros. Segundo a polícia, o taxista foi morto por vingança. Eles admitiram a prática do crime, confessaram, mas alegaram, entretanto, que não se tratava de um latrocínio, como já era de se esperar diante da investigação que nós vínhamos fazendo. Qual teria sido a motivação? Eles alegaram que, no ano passado, em 2018, um irmão deles, chamado Alisson, foi assassinado e que o taxista, nossa vítima no presente caso, teria conduzido os autores até o local do crime para que eles executassem o irmão deles. Então, o crime teria sido movido por vingança. O filho do taxista, a criança de 12 anos que estava no carro, findou por ser atingido ali durante a ação, alegando eles que não era o objetivo deles ceifar a vida da criança também. De acordo com a polícia, o taxista teria sido atraído aos assassinos para realizar a compra de um revólver, no valor de R$ 1.700. No local, ele teria percebido que tudo se tratava de uma armação. Foi quando colocou o enteado no carro e, mesmo assim, foi levado ao local onde foi morto. O mesmo onde, no ano passado, foi executado o irmão dos dois suspeitos presos. No dia do crime, o carro do taxista foi roubado. O veículo foi localizado nesta segunda-feira, completamente queimado no município de Japaratuba, na região norte de Sergipe. O taxista Carlos Alberto Santos Júnior, de 33 anos, foi morto na tarde da terça-feira passada, com um tiro na cabeça em uma estrada de terra no loteamento Maria do Carmo, povoado Olhos d'Água, no município da Barra dos Coqueiros. O enteado dele, um menino de 12 anos, foi atingido por um tiro na altura do pescoço. O garoto permanece internado no Hospital de Urgências de Sergipe. Os irmãos presos serão indiciados por porte de arma de uso restrito, tráfico de entorpecentes e outros crimes. Eles vão responder agora pelo homicídio contra o senhor Carlos consumado, o homicídio tentado contra a criança filha do senhor Carlos, e também pela prática do roubo que se sucedeu ao homicídio, já que diversos pertences pessoais e o próprio automóvel da vítima foram subtraídos. E o repórter Marcos Couto, ele conversou com exclusividade com um dos suspeitos da prática criminosa. Acompanhe. Você vai acompanhar agora relatos e imagens exclusivas aqui na TV Atalaya, TV do Sérgio Panos. O principal suspeito de ter assassinado o taxista Carlos Alberto Santos Júnior, de 36 anos, no dia 19 de março, foi acompanhado de alguns policiais até o povoado Marrocos, em Japaratuba, indicar o local onde o carro da vítima foi deixado e ateado fogo. Além de mostrar esse local, ele também falou com a nossa equipe de reportagem. De maneira exclusiva, ele trouxe detalhes, riqueza de detalhes, como tudo aconteceu. E você acompanha agora o que disse Aldaí Bispo. Chegamos aqui, paramos, botamos ali mesmo. E será que bode que horas? Os quatro e poucos, sabe? E como foi entrar no condomínio? Entramos lá, só discutimos lá no carro. No carro? Isso. Você e seu irmão, entraram e vocês pegaram de onde? Lá no lojo d'água mesmo. Foi? Em que lugar? Pé do posto. Pé do posto. Aí vocês disseram o que a ele? Eles vieram, vieram o seto pra comprar a minha arma, e aí foi a hora que nós realizamos, né? Quem foi comprar a arma? Ele. Carlos Alberto e quem mais? Só ele mesmo. Mas o negócio ia ser feito no óleos d'água? Aí isso aí foi só um alibizinho, né? E qual era a bronca sua e de seu irmão? Ele forneceu o carro pra matar meus irmãos. Ele forneceu esse carro aqui que foi incendiado? Ou foi outro? Eu não sei se era esse, tá entendendo? Mas ele forneceu o carro e pilotou o carro pra matar meus irmãos. Por quê? E matou meus irmãos. Era rival. Qual é o nome de seu irmão? Alice. Alice de quê? Alice Bispo dos Santos. Ele tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Foi quando isso? Tenho há cerca de oito meses. Oito meses? Foi aonde a morte? Foi o óleos d'água. Lá mesmo? Onde seu irmão morava? Isso. Próximo ano ele morreu. E como foi a parada? Aí eu tava dentro de casa e de repente chegou dois caras e alvejou e foi embora. E aí você soube como que tinha sido Carlos Alberto que tinha pilotado, sem dirigido o carro? Eu recebi a notícia que me falaram que foi ele que tinha fornecido o carro pra fornecer o carro e se dirigir o carro. Mas não desceu pra participar de nada. Mas foi ele que tinha botado o carro pra matar meus irmãos. Você tinha amizade com o Carlos Alberto? Não. Ele tinha algum envolvimento com drogas, com armas? Ah, eu não sei, né? Porque eu não sabia o dia a dia dele. E como foi que você tramou pra ir até ele? Como foi? Ligação. Você fez como? Ele tava interessado em comprar um revólver. E aí eu mostrei o revólver pra ele. Pera foto, né? E ele veio em direção pra comprar o revólver. E pegou o dinheiro? Pegamos. Quanto? Foi 1.700. E os pertences, celular? Não catamos, não. Só um celular que nós levou que tava nas vistas mesmo. Mas o outro deve ter ficado aí, pra detrás do banco do carro. Que tava com o menino, né? Ah. Nós não teve momento de caçar nada dentro do carro. E foram a pé? Foram a pé. Arrependido estou de ter levado o carro dele dentro de dentro. Agora de ter matado ele, não. Porque ele tirou a vida do meu irmão. E como ele podia fornecer o carro pra matar meu irmão, ele podia fornecer pra mim matar, pra matar meu outro irmão. E aí nós tava todo mundo derrotado, ninguém ia fazer mais nada por isso, tá entendendo? Direto do povoado Marrocos, no município de Chaparatuba, Sergipe, Marcos Couto. Agora...